Edmundo Vieira recorda Angélico Vieira com Única dos Deserts, Momentos Eternos. Angélico Vieira morreu há 11 anos, mas continua a ser recordado com muito carinho pelos amigos e familiares. Neste sábado, 19 de novembro, Edmundo Vieira partilhou uma fotografia nunca antes vista da B.O.Y. Seban Desert, em que os quatro membros do grupo surgem muito felizes dentro de uma piscina. Na imagem, Angélico Vieira, Vítor Fonseca, Paulo Vintem e Edmundo Vieira surgem sorridentes. Com os calções de banho na mão e com os alpes suíços em plano de fundo. Momentos Eternos. Escreveu o artista, na legenda da publicação. Veja tudo aqui. Os Deserts estão de volta com vários concertos marcados, mas Cifrão, Edmundo e Paulo Vintem não esquecem que falta Angélico Vieira. Depois de engarantirem que marcaram uma geração, a geração dos morangos com açúcar. Afirmam que vivem toda esta época com muito saudosismo. Na conferência de imprensa do dia 4 de outubro, confessaram aos jornalistas que esta tour é uma viagem e Cifrão começa por justificar, as pessoas têm saudades daqueles tempos e daquilo que viveram e nós vamos mesmo crer que isto seja uma viagem para nós e para todos os que estiverem nos concertos. Sentirem um bocadinho o tempo a voltar atrás e vai ser uma coisa tão forte para nós. Nós temos a noção do impacto que isto vai ser. Ainda para explicar o porquê de ser uma viagem, garante que têm uma ligação especial com o público e que o está relacionada com o tempo que estiveram parados, com esta magia que está a acontecer e com o tempo de preparação até aos concertos que nos vai dar margem para fazermos tudo o que nós queremos fazer. Leia mais aqui.